Salve pessoal, bom dia! Fábio Mota falando aqui direto da Olhares BR, preparando o ano para o nosso Indicast novo, nossa nova temporada. Tem gente grande aí, tem gente interessante, tem gente repetida, porque acho que tudo que é bom a gente pode repetir. E aguardem! Estamos trabalhando com algumas novidades tecnológicas, algumas coisas que vão facilitar a interação e melhorar o nosso apoio junto com vocês. Então desde já eu já peço para vocês, pessoal, não deixem de se inscrever no nosso canal, é muito importante. Vamos bater nossa meta, vamos começar a trabalhar com mais afinco. Pessoal, é de graça, ninguém vai pedir nada para vocês, ninguém vai vender corrida velha que você pode assistir no YouTube, ninguém vai poder vender foto velha que o que a gente recebe a gente passa para vocês, é de graça. Então, 22 na cabeça, 22 no ano e bora lá! Vamos pilhar! Um abraço para todo mundo e nos vemos nos próximos dias!